É isso mesmo, Tavares, nem mesmo as crianças têm escapado da criminalidade aqui no município de Icaqual. O fato ocorreu na manhã da última sexta-feira, por volta das 11 horas e 40 minutos. As crianças estavam brincando na frente de uma residência e um deles estava com o aparelho celular na mão. O criminoso chegou em uma motocicleta CG Titan de cor vermelha, trajando uma camisa vermelha e de capacete. Ele falou que estava armado e que queria o aparelho celular. A criança, com medo, acabou entregando o celular para o criminoso, que empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Os policiais militares foram acionados, estiveram na localidade e registraram a situação. Realizaram diligências ali nas proximidades e em outras ruas do município, no intuito de localizar os suspeitos. Porém, até o presente momento, não foram identificados. O fato ocorreu ali na rua Joaquim Pinheiro Filho, no bairro Vilagem do Sol. Nos últimos dias, diversos assaltos da mesma modalidade têm ocorrido no município. Inclusive, até mesmo uma mulher, nos últimos dias, foi assaltada e foi agredida pelos criminosos. A polícia conta com a participação da população para que esses crimes sejam elucidados aqui no município de Cacoal. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos, para o jornalismo da TV Suruí. A polícia conta com a participação da TV Suruí.